O que é a Assembleia Constituinte? 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 Apesar do Plano Nacional de Vacinação ter sido lançado em 1965, é depois de 1974 que se dá a massificação da luta pela erradicação de um número muito superior de doenças. De facto, o papel do SNS na vida dos portugueses teve como consequência o aumento substancial da expansão média de vida. Em 1970, a expectativa de vida para ambos os secos era de 67.13 anos. Em 2018, era de quase 81. Em 1976, a Constituição passou a afirmar no artigo 64 que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de defender e promover e que incube prioritariamente ao Estado garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação, bem como uma racional e eficiente cobertura médica e hospitalar de todo o país. Mas, nem tudo foi pacífico na construção do SNS. Em 1979, PSD e CDS votaram contra este instrumento do Estado para assegurar o direito à saúde de todos os portugueses e não foram poucas as vezes em que o caráter público e universal do SNS foi posto em causa. Parcerias públicas ou privadas, taxas moderadoras, encerramentos de centro de saúde, como os de Mujo e do Granho em 2008 e falta de profissionais foram alguns dos problemas que tivemos que enfrentar. Logo em 1982, apenas três anos depois da primeira lei de bases de saúde, PSD, CDS e PPM tentaram descaracterizar a essência do SNS através de uma proposta legislativa do governo da ADE que visava a alteração de cerca de 40 artigos da lei. Só não foi possível porque o Tribunal Constitucional só pôs ao conteúdo da iniciativa. Mas, nesse mesmo ano, acabaram com o serviço médico à periferia sem terem organizado a sua substituição. Daí em diante, os cuidados primários de saúde deixaram de conseguir assegurar uma cobertura efetiva por todo o território. Hoje, há mais de 700 mil utentes sem médico de família, incluindo algumas centenas aqui no Conselho de Salvaterra de Magos. Oito anos depois, em 90, foi aprovada uma nova lei de bases de saúde que integrou a ideia da gestão dos hospitais por regras empresariais. Nela previa-se o apoio ao desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o setor público, dando espaço à criação de unidades privadas e na reserva de cotas de leito de internamento em cada região de saúde. Durante o período da troika, os cortes na despesa com a saúde, entre 2010 e 2013, foram superiores a 1.300 milhões de euros, ficando 30% abaixo da média da despesa pública em função do PIB na União Europeia. Desapareceram do serviço público mais de 3.000 camas e, em paralelo, cresceram nas unidades hospitalares dos hospitais privados cerca de 2.500. Há dois anos, imediatamente antes da inclusão do Covid-19, um relatório da Comissão Europeia denunciava a falta de investimento de Portugal na saúde. Estava nos 9,1% do PIB, quando a média da União Europeia era de 10,2%. A despesa pública em saúde também caiu para 6,1% do PIB, quando a União Europeia é de 7,8%. Nos últimos anos, os partidos à esquerda do PS conseguiram viabilizar a redução das taxas moderadoras, o alargamento da contratação de médicos e enfermeiros, a redução de custos com os medicamentos e a inscrição de novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Mas o facto é que, apesar da aprovação de uma nova lei de bases de saúde, o Governo decidiu não só manter, como avançar com novas parcerias público-privadas. Contudo, apesar de todos os sobressaltos no caminho, incluindo a falta de milhares de profissionais e de milhares de camas hospitalares e, em particular, de cuidados intensivos, as intermináveis listas de espera para cirurgias e consultas de especialidade, é o SNS que assegura, neste momento, o duro combate à Covid-19. Dezenas de milhares de profissionais de saúde estão na linha da frente, numa feroz luta, apesar dos baixos salários e de falta de meios. Se é certo que este enorme desafio resultou no cancelamento de milhões de consultas, no adiamento de milhares de cirurgias e na fragilização dos cuidados de saúde primários, este imprescindível instrumento de saúde pública tem salvo a vida de milhões de portugueses desde 1979. Viva o Serviço Nacional de Saúde! Viva o Serviço Nacional de Saúde!